Aquele homem que na rua vai passar, vai camalhando sem destino a caminhar Mas uma alma que padece nesse mundo, água no escuro sem ter uma luz pra brilhar Esse homem se fez escravo do mundo, se entregando ao cigarro e à bebida Cada vez lá no pecado, é destruindo-se a sua própria vida Cada vez lá no pecado, é destruindo-se a sua própria vida Fiquei tão triste ao ver essa tristeza, lembrei que um dia no passado eu fui assim Domei meu joelho e orei, oh meu Jesus, salva este homem como tu sou bonita Oh meu amigo, quero te fazer roupa, pra que não diga o que eu nunca te falei Jesus disse, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, eu vou já me verei Jesus disse, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, eu vou já me verei Essa ilusão que o mundo sempre oferece É levar o homem distante da salvação É enganando com a sua fantasia Se aprofundando no rumo da perdição E todo aquele que se envolve com o homem A salvação vai ser o que se repensar Se arrependa no pecado, é Jesus que vai te dar 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 É Jesus que vai te dar